Eu comecei aos 19 anos na Justiça do Trabalho, fiquei lá até os 29 anos, 30, quando passei no concurso para juiz de direito. Aqui eu fui nomeado para Iaçu, depois para Vitória da Conquista, Feira de Santana e depois Salvador. A trajetória foi longa, foram 10 anos e aqui cheguei no final da década de 90. Tenho um carinho especial pelos magistrados, pelos magistrados de primeiro e segundo grau. Tenho um carinho especial pela minha família, pelo núcleo familiar e aqui estou para cumprir meu dever de harmonizar, contribuir para a harmonização do tribunal, que é uma coisa que o tribunal precisa de modo a tornar-se sempre, sempre, sempre cada vez mais independente. É preciso que insetemos um esforço de maior confraternização com a OAB, com os advogados e com os servidores da Justiça, para que tenhamos assim, somente assim, a Justiça de excelência que todos nós buscamos. Eu tive um tio-avô que foi um dos que trouxeram a Justiça do Trabalho para a Bahia, Lineu Lapa, Barreto de Araújo. Tive também um tio que foi presidente do Tribunal do Trabalho na década de 1980 e, antes disso, o direito está nas minhas veias. Eu gosto de fazer o que faço e faço para o bem. O que me move a continuar é, exato e precisamente, fazer o bem às pessoas. Eu estou aqui para fazer isso, cumprir a minha obrigação, aplicar o direito e, sempre que possível, fazer julgados humanísticos, desde que não arranha a letra da lei. Eu já substituo aqui no Tribunal desde 2014. Então, eu conheço esse dia a dia, essas emoções e aguardava, ansioso, porque não importa, como disse o desembargador José Alfredo Serqueira, e eu gravei isso, não importa o meu, o seu, o que quer que seja, o importante é esperar o tempo de Deus. E esse foi o tempo de Deus. E eu aqui estou. Mensagem de reconhecimento, num momento como esse, como disse, mágico, de confraternização, de agradecimento, porque sem o apoio deles eu não teria chegado até aqui, porque a trajetória é longa e exaustiva. Legenda Adriana Zanotto